Boa tarde! No Nesp Notícias de hoje, a gente mostra que empreender pode ser um bom negócio mesmo em períodos de economia parada. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com o consultor do Sebrae, Hugo Roque. E ainda... Bauruenses investem em franquias. Setor deve crescer 10% neste ano. Projeto quer tornar obrigatória a adoção de praças por empresários da cidade. Esta semana é dedicada ao empreendedorismo em todo o país. Nós vamos falar agora de um tipo de negócio que vem crescendo muito, as franquias. O setor estima um aumento de 10% no faturamento deste ano. A gente foi conhecer a história de duas empresárias que agregaram a experiência delas a marcas que já existiam e não se arrependeram. A necessidade de mãe impulsionou o espírito empreendedor da Elisângela. Há oito meses, ela passou a comprar papinhas orgânicas para os filhos, mas não encontrava os produtos em Bauru. Desde agosto, decidiu abrir uma franquia e colocar o produto na cidade. A gente abriu essa franquia por uma necessidade nossa mesmo, dos nossos filhos. E depois a gente percebeu que com essa necessidade que a gente tinha aqui, as outras mães também tinham essa necessidade. Vieram aqui para nos dar um treinamento aqui antes de inaugurarmos a loja e ficaram para a nossa inauguração. E a gente continua esse suporte através de e-mail, telefones. Ela é dona de uma das 114 mil unidades franqueadas em todo o país. Um setor que hoje emprega mais de um milhão de pessoas e demonstra fôlego para quem tem vontade de investir no próprio negócio. A Associação Brasileira de Franchising projeta um faturamento de 115 bilhões de reais no setor em 2014. Um crescimento de 10% em relação ao ano passado. O resultado é considerado bastante promissor num ano em que a inflação deve ficar em quase 6% e o PIB não deve crescer mais do que 1%. O segmento de alimentação e fast food é um dos mais procurados. Deve registrar crescimento de 12% neste ano, atrás apenas de saúde e beleza, que deve crescer 16%. Já são mais de 174 mil pessoas empregadas e até o fim do ano, 12 novas redes de comida e de restaurantes devem desembarcar no país. Mesmo assim, não há fórmula mágica. É preciso investir e trabalhar bastante para conseguir retorno. Tem sido uma experiência difícil, um trabalho bem de formiguinha mesmo, porque é uma coisa nova. Para este economista, o setor vive um bom momento, mesmo com a retração da economia brasileira. Primeiro, quando você tem a estabilidade econômica e nós tivemos há dois anos uma queda nos juros, que voltou a subir agora, percebeu-se que as atividades de risco é que efetivamente dariam retorno maior. Então, aquele que tinha uma reserva de recursos, em vez de aplicar na bolsa, de aplicar no mercado financeiro, passou a aplicar em negócios que dão uma rentabilidade muito maior. Ainda de acordo com o economista, investir em uma franquia antecipa uma série de dificuldades que o empreendedor teria que descobrir sozinho. O que a franquia está vendendo, dizendo assim, numa linguagem bem simples, Eu, no passado, tive que trilhar um caminho para que a minha marca ficasse construída. Eu estou te vendendo essa tecnologia, o meu know-how, o meu conhecimento. Portanto, eu vou repassar o que eu sei e isso tem um preço. Então, o empreendedor tem que ver exatamente esse perfil. Tem um apoio de marketing, treinamento, acompanhamento de resultados, para que efetivamente eu possa ter a tranquilidade para administrar o negócio? Se as respostas forem sim, aí o caminho é mais seguro. Foi justamente a experiência que Tereza tinha no ramo de jardinagem que fez ela investir em uma franquia desta área. Durante oito anos, ela foi professora num curso de formação de jardineiros. Hoje, a empresa dela tem quatro profissionais que trabalham com produtos especiais, ferramentas esterilizadas e hora marcada. Os clientes são mensalistas e o serviço inclui poda, limpeza, adubação e prevenção de pragas. Foi feita uma pesquisa de mercado e também uma pesquisa de franquia. Toda cidade em desenvolvimento, como o Bauru, que tem a construção civil em pleno desenvolvimento, a jardinagem acompanha essa área. Então, a gente acreditou e tem dado certo. A gente volta a falar de franquias ainda hoje. Vamos receber o consultor do Sebrae, Hugo Roque. O calor não tem dado trégua. Uma massa de ar quente impede a formação de chuvas e mantém as temperaturas altas. Mas o tempo pode mudar no início da semana que vem. Veja os detalhes na previsão com informações do IPMET e do CPTEC. Essa massa de ar quente influencia as condições do tempo até o fim de semana. No início da semana que vem, uma frente fria deve chegar e trazer chuvas a vários pontos do estado. Para Bauru, tem previsão de chuva só na terça-feira. Agora, a umidade do ar é de apenas 25%. Os ventos sopram fracos, a 6 km por hora. Hoje, a máxima chegou de novo à casa dos 37 graus. A mínima foi de 18. Amanhã, os termômetros devem variar entre 24 e, de novo, 37 graus. E a falta de chuvas tem piorado a situação do fornecimento de água em Bauru. O calor excessivo e o rodízio de água nos bairros que são abastecidos pelo Rio Batalha tem provocado um congestionamento de ligações para solicitar caminhões PIPA ao DAE. Somente ontem, a autarquia recebeu quase 200 pedidos. Mas a maioria deles não foi atendida. Isso porque o DAE possui apenas quatro caminhões, que juntos têm capacidade para armazenar 46 mil litros. O órgão tem priorizado escolas estaduais e municipais, creches, hospitais, unidades de saúde e maternidade. Empresas comerciais e residências entram numa lista de espera e são atendidos por ordem de ligação. Segundo o DAE, os caminhões pegam água de reservatórios abastecidos por poços profundos e não dos que são mantidos pelo Rio Batalha, que sofre com a falta de chuva. Em relação ao rodízio de água, o DAE diz que ele será mantido até que o nível do Rio Batalha volte a normalizar. Hoje, a lagoa de captação marcava apenas um metro, quando o ideal é dois metros e 60 centímetros. Sobre as frequentes reclamações de moradores que afirmam estar sem água em dias não previstos, o DAE informa que, mesmo com o rodízio, o baixo nível do Batalha e a falta de pressão da água dificultam o fornecimento, especialmente nas partes mais altas dos bairros. Quem precisar solicitar caminhão-pipa deve ligar para o 0800 77 10 195. Ligações de celular devem ser feitas para os números 3235-6140 e 32325-6179. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma proposta para preservar as praças de Bauru. O vereador quer obrigar empresários que receberam o terreno do município a cuidar das áreas verdes. Daqui a pouco, continue com a gente. Bauru tem hoje 770 praças e áreas verdes, como canteiros e de avenidas. A Secretaria do Meio Ambiente e a Indurbi afirmam que não tem funcionários suficientes para cuidar de todos esses locais. Por isso, a Prefeitura mantém um projeto que permite a adoção dos espaços por empresários e pessoas comuns que passam a ser responsáveis pela manutenção. O problema é que apenas 10% das praças de Bauru estão adotadas. Para tentar aumentar essa porcentagem, um projeto de lei que está sendo analisado na Câmara quer obrigar empresários que receberam a concessão de terreno na cidade a adotarem uma área verde. Embalagens vazias, restos de comida, mato, lixeiras abarrotadas. Este é o cenário na Praça 9 de Julho, zona oeste de Bauru. O local deveria estar em ordem, mas a quantidade de sujeira evidencia que uma vassoura não é vista por aqui há bastante tempo. Eu venho trazer meu filho aqui na escola, no SESUV, né? E sempre vejo toda a sujeira aqui. A senhora já viu recentemente algum funcionário varrendo, juntando lixo ou não? Algumas vezes, poucas vezes. Mas está sempre sujo. Além da sujeira acumulada, a praça precisa de pequenos consertos. O que o poder público não consegue fazer pode passar a ser responsabilidade da iniciativa privada. Pelo menos é essa a intenção de um projeto de lei que tramita na Câmara de Bauru. Pela proposta, quando uma empresa receber concessão de terreno municipal para se instalar na cidade, como contrapartida, terá que adotar uma praça ou canteiro de Bauru. Dentro da nossa lei, não existe nenhuma pegadinha, não existe nenhuma situação na qual o empresário não irá ficar sabendo de qual praça ou de qual canteiro público ou de qual espaço público ele terá que tomar conta. Porque previamente, antes do projeto ser enviado à Câmara Municipal, o empresário deverá ser comunicado, chamado pela Secretaria de Planejamento e Secretaria do Meio Ambiente e ser informado de que, para ele ter direito a esta área, para essa área ser concedida à sua empresa, ele terá que, entre outras atribuições, é ficar obrigado a cuidar de um espaço público. Pelo projeto, é a Prefeitura que vai definir qual espaço público cada empresa vai adotar. O empresário que não cumprir poderá perder o terreno cedido pelo município. A medida beneficiaria a limpeza pública em Bauru, só que não agrada a todos. No passado, esta empresa começou as atividades numa área concedida pela Prefeitura. Mas, para o proprietário, seria difícil conciliar o dia a dia empresarial com a má-utenção de uma praça. A iniciativa privada, nós, das empresas, já damos a nossa contrapartida. Nossa contrapartida é fornecer o emprego, arrecadação, veículos registrados no município de Bauru, para o recolhimento de IPVA. A praça pública é parte do poder público, é parte da SEMA, é ela que tem que cuidar. A gente já tem tanta coisa para lidar dentro da nossa empresa, e imagina agora eu ter que contratar uma empresa para cuidar de praça pública, de uma praça que me foi doada por causa da área que está sendo doada para a gente. Eu acho inviável, eu acho que a gente deveria repensar nesse projeto, fazer então aí um projeto de lei que se passe um valor mensal para a Prefeitura, um valor fixo anual. Para o autor da proposta, os empresários não serão prejudicados e têm condições de colaborar com a manutenção das áreas públicas. Eu não acredito na oneração desse empresário, mesmo porque nós fizemos alguns levantamentos de custos, e esses custos são mínimos. O que a Prefeitura não consegue fazer é porque ela não tem pessoal suficiente para atender todas essas demandas. O projeto de lei ainda está tramitando na Câmara e precisa ser votado pelos vereadores. Segundo Fabiano Mariano, a iluminação e a água nas praças continuariam de responsabilidade da Prefeitura, que poderia fazer parcerias com os empresários na manutenção. Apenas empresas que pedirem terrenos depois da aprovação da lei ficariam sujeitas a essa obrigação. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre empreendedorismo com o consultor do Sebrae, Hugo Roque. Está pensando em abrir um negócio? Tem dúvidas? Mande pela internet ou por telefone. O Nesp Notícias volta daqui a pouco. Será realizada amanhã mais uma edição da Festa da Ciência de Bauru, evento que encerra a programação da 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É uma feira com empresas, universidades e pesquisadores que vão apresentar os principais avanços tecnológicos ao público. Quem passar pelo local pode interagir com atrações que ensinam e divertem ao mesmo tempo. Neste ano, a Festa da Ciência será no piso 3 do estacionamento do Bauru Shopping. O horário de visitação é das 8 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada pelo Ministério da Ciência em parceria com a Comunidade Científica de Bauru. Mais informações você encontra no site do evento. E a gente volta a falar agora sobre empreendedorismo e também de franquias, um tipo de negócio que a gente já mostrou que tem crescido. Começamos com o consultor de marketing do Sebrae, Hugo Roque. Hugo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer participar do programa com vocês. Hugo, quando a pessoa se dispõe a abrir um negócio, o que ela deve levar em consideração? Em optar por uma franquia ou por um negócio que ela vai começar do zero? Ambos os casos podem ser extremamente positivos. O principal é o tino empreendedor mesmo do empresário, a vontade de fazer o novo, a vontade de atender o cliente. As franquias trazem consigo várias vantagens pelo know-how do franqueador. Todo aquele percurso que o empresário trilha no início do próprio negócio e da dificuldade de até encontrar o ponto certo do atendimento ao cliente, dos produtos e serviços, a franquia traz consigo todo esse know-how. Então é por isso que facilita muito no início do negócio. Ela ajuda naquelas dificuldades de se encontrar fornecedores, por exemplo. A franquia já vai deixar tudo indicado. O mais legal de se entender sobre a franquia é que a franquia não é só um produto ou serviço que deu certo. A franquia é uma sistemática de trabalho que deu certo. Então quando você contrata uma franquia, ela traz para você todos os contatos com o fornecedor, toda a facilidade de resolver pequenos problemas do dia a dia, sistemas de controle financeiro, controle de estoque, treinamento de funcionários, todas as boas práticas do dia a dia, estudos de perfil do cliente. Então já te traz ali tudo bem esmiuçado. Mas por outro lado, as franquias elas cobram por isso, por esse know-how. Tem as taxas, Hugo, essas taxas são altas, elas variam conforme a área de atuação? Na verdade, cada franquia trabalha dentro de uma sistemática. Nós temos desde franquias a preços bem acessíveis até as franquias de maior porte. Cada franquiador define ali quais são as suas taxas. Normalmente existe uma taxa de contratação da franquia, que ela é acordada já no início do trabalho. Existem as taxas de material de propaganda, que podem ser mensais ou, enfim, dentro de períodos de campanha. Existem as taxas de contratação de serviços ou produtos, insumos para o dia a dia. E existem os royalties, que normalmente eles são mensais, acordados também ou de acordo com o volume de venda ou mensais afixados em preços fixos, valores fixos. Então isso varia conforme a franquia. Mas de uma forma geral tem taxas que são fixas e outras que são atreladas ao quanto você vender. Isso. Algumas franquias, por exemplo, cobram ali o valor de contratação de franquia e não cobram royalties. Outras cobram um valor menor na contratação da franquia e daí cobram os royalties de acordo com as vendas. Então é importante analisar ponto a ponto. E tem que ser tudo muito bem avaliado. Eu queria saber se tem dados, pesquisas que indicam se as franquias têm uma sobrevivência maior que empresas que começam do zero. Elas têm uma garantia maior de sucesso? Tem por trazer ali esse know-how todo, essa experiência antecipada sobre o serviço. As franquias bem estruturadas, elas já te apresentam bons números. Por exemplo, uma cidade como Bauru com 360 mil habitantes, uma franquia bem estruturada já te traz a experiência da sobrevivência de uma empresa numa cidade desse porte, o tempo de retorno desse investimento, que é um dos pontos principais a serem analisados quando se decide contratar uma franquia. E o que pode dar errado, Hugo? Que risco o investidor pode correr com uma franquia? Tanto a contratação de uma franquia ou a abertura de um negócio próprio, pode dar errado caso você não se adapte à sistemática do cliente. Sempre que a gente fala de marketing, que é a minha área, o importante é ter o cliente como centro do teu negócio. Então, franquia nenhuma é garantia de sucesso. Ela traz ali uma sistemática de trabalho, ela traz todo um know-how por trás, produtos que já foram bem aceitos em outras regiões, só que vai depender da capacidade do empresário, do empreendedor. Existe um segmento bem específico das franquias, que são as micro franquias. Elas exigem um valor de investimento muito baixo. Seria uma boa opção para quem está com pouco recurso para começar? As micro franquias são talvez uma das maiores vertentes de mercado hoje. Hoje nós temos micro franquias com custos abaixo de R$ 25 mil de abertura. As micro franquias que mais crescem hoje são de prestação de serviço. Nós vimos ali na matéria uma prestação de serviço de jardinagem, que é uma sistemática que cresce muito. Hoje nós temos serviços de limpeza, nós temos restaurantes. Hoje as docerias estão muito em alta, as brigadeirias, serviços de pet shop. E se enquadram nesse ramo de micro franquias. Que pode se enquadrar dentro desse ramo de micro franquias. No portal da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, que o endereço é abf.com.br, tem uma sistemática muito legal de comparação entre as franquias. Então você entra lá, você tem franquias abaixo de R$ 25 mil e acima de R$ 700 mil, que já são as franquias de porte maior. Então você consegue clicar no valor onde você tem disponível para investir. E ver as opções. E daí você vê todas as opções. E dali, o que eu acho muito legal no site da ABF, é a comparação. Então você pode selecionar ali algumas franquias, e daí o próprio site te dá ali um ponto de comparação do que eles oferecem. Tem alguns pontos que precisam ser levados em consideração quando se quer abrir uma franquia. Primeiro é saber se ela é associada à ABF, a Associação Brasileira de Franchising. É a principal segurança. É a principal segurança. Eu no Sebrae, eu atendo muitos empresários que têm tido experiências negativas com franquias. porque contratam franquias que não são asseguradas pela ABF, contratam franquias que no início oferecem mil promessas e depois já não começam a cumprir, não te dá aquele atendimento ou know-how, enfim, no momento da contratação. Tem que pesquisar bastante, né? Tem que pesquisar bastante. Nós temos algumas sistemáticas que eu sempre oriento ali os empresários lá no Sebrae. Uma delas é saber se aquela empresa é franqueadora há mais de dois anos. Porque às vezes a empresa tem ali, é uma boa empresa numa cidade, tem uma representatividade legal, mas não quer dizer que tenha know-how para ser franqueador. Então, assim, é saber quantos franqueados ele já tem, aonde estão esses franqueados. Quer dizer, levar tudo isso em consideração. E a melhor experiência é poder ligar para esses franqueados e saber qual é a experiência que eles têm tido com o franqueador. E sendo franquia ou não, o Sebrae está preparado para dar essas orientações. Inclusive, nesta semana, que é a Semana do Empreendedor, o Sebrae está com um plantão para tirar dúvidas, né, Hugo? O que vocês estão fazendo? O que está previsto para o fim de semana? Isso. Essa semana toda ela é dedicada para o empreendedor e isso é uma ação que tem acontecido no Estado todo. Então, aqui na Regional de Bauru, nós estamos com uma tenda montada na cidade de Jaú, que está tendo atendimento e palestras a semana toda. E nós estamos preparados para atender os empresários. Nós teremos um plantão especial no sábado. Aqui em Bauru, no sábado? Aqui em Bauru, isso. No escritório do Sebrae, ali na Duque de Caxias, na quadra 16. Então, nós estaremos lá das 9 às 16 horas, com consultores em todas as temáticas, nas áreas de marketing, finanças, jurídico, administração geral, recursos humanos. E nós teremos duas palestras no sábado, uma às 13h30, na parte de vendas. É uma palestra que chama Sei Vender, voltado para empreendedores individuais. E às 14h, uma palestra para quem quer se formalizar como MEI. Os primeiros passos ali para a formalização... Que é um microempreendedor. Microempreendedor individual. Tá certo, Hugo. Muito obrigada por suas contribuições. Obrigado. É isso por hoje. Se você quiser rever reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto